Que sucesso do Gabriel Diniz Tá no repertório novo do Safadão, é mais ou menos assim ó Ô, joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E nessa bagaça foi bom do final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando E tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Já passou da meia-noite Já deu pra perder? Joga a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pro lado e pro outro E nessa bagaça foi bom do final É hora de dar tchau É hora de dar tchau A galera aprende rápido Vou cantar valendo um pouco Pra chegar nessa parte todo mundo já aprendeu né Então vamos lá É hora de dar tchau Sucesso GD Joga a mãozinha pra cima É hora de dar tchau Quanto a mãozinha pra cima É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá na roda e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou na meia-noite, ela ainda tá emocionada É hora de dar tchau, é hora de dar Sua lençol não respondeu, não deu um minuto moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Não vou aderir essa mata, BRG, a juventude Eu nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho de cimento Se arrepia, vou por lá atrás, não quero, mas eu só lamento O desejo da infância, carregando minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar, eu não aprendi Já na roda, você é você, eu cancela o que faz lá Balança pro lado, por uma filha, se vai dar certo o final É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá na mão, aqui tá chegando um carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Já passou na meia-noite, ela ainda tá emocionada É hora de dar tchau, é hora de dar Sua lençol não respondeu, não deu um minuto moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau Amém 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 Amém